Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligado Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu Saudade da quicada malvada Da sentada malvada Goste sozinha demais Saudade da sua mais ralente Fala de descente Bota mais, bota mais, bota mais Ai, 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 ai Eu te garantei marré Do vídeo membro de paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o ensalado em casa Seu jibidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de marreto Com o jibidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o ensalado em perigoso Seu jibidinho é bom demais Ai, ai, ai É, ai, 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 ai Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligado Vai ter saudade da gente No quarto, na verdade, onde eu Saudade da quicada, malvada Da acertada, malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando indecente Volta mais, volta mais, volta mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você soa Doença lá de perigosa Seja bem que eu é bom Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Do homem que eu vou ser mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Seja bem que eu é bom demais Ai, 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 ai Vili favorito Doença lá de perigosa Seja bem que eu sou mais Doença lá de perigosa Doença lá de perigosa Doença lá de perigosa Preferida Mulher da minha vida Mas me enganei Um colapso absurdo No meu coração Se preencheu em pouco tempo De desilusão Enquanto eu lia Aquelas palavras frias Se referindo a mim Dizendo